No Vale do Mucuri, duas pessoas foram presas em ações de combate ao comércio de entorpecentes nos bairros Freidimas e Bela Vista, em Teoflotone. Nas operações, drogas, munições e uma pistola. Tudo isso foi apreendido e o Fantônio Peço chega para repercutir essas ocorrências com a gente aqui, Fantônio, por favor. Muito bem, Nicomédias. A Polícia Militar continua a sua saga incansável de dar paz e tranquilidade à população e no bairro Freidimas, ao fazer monitoramento de um local propício ao comércio de entorpecentes, identificou um cidadão que foi preso e aí apreendeu com ele algumas porções de substâncias semelhantes à maconha, cocaína, pedras de crack, tudo semelhante, e mais a quantia de R$ 170,00 em dinheiro. No mesmo momento em que uma equipe fazia essa abordagem no bairro Freidimas de Comércio, uma outra ação da Polícia Militar, outras equipes fizeram a apreensão de substâncias semelhantes à cocaína, crack, chama atenção porções de LSD, munições dos calibres .38, .40, 9mm, .380, cadernos com anotação, esses cadernos com anotações, Nicomédias, são muito importantes para o trabalho da Polícia, e uma arma de fogo. Então, Nicomédias, esse é o trabalho da Polícia Militar, mas nessa ocorrência que também um cidadão foi preso, e esses dois cidadãos vão ter que explicar agora para a Polícia o que eles estavam fazendo nesse local propício ao comércio de entorpecentes, de onde todo esse material veio, e principalmente munições e calibres variados. Olha, Nicomédias, é muita explicação que essas pessoas terão que dar às autoridades, e a Polícia continua no combate, no enfrentamento e na retirada. Quantas vidas foram poupadas, Nicomédias? Com a retirada de todo esse material, arma de fogo, revólver, pistola, quantas vidas foram poupadas, Nicomédias? É um trabalho de prevenção, né, Fontana, porque a gente tem sempre acompanhado aqui que algumas ocorrências de homicídio, elas decorrem dessas desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes, né? Então, na medida que você tira esse tráfico de entorpecentes, que você anula essa ação, certamente você está anulando um braço da violência aí. A gente, tecnicamente, não pode afirmar muita coisa, mas é pela experiência aqui do dia a dia, né? Sempre a polícia está falando, olha, esse moço que foi o alvo, ele tinha um problema, briga por território, parará, parará. Então, a gente está aqui levantando a hipótese de que essa apreensão, ela alivia, alivia lá no outro ponto, né? No outro ponto, na continuação do crime, que vai chegar no crime de homicídio. Obrigado, viu, Fantone? Fantone Pesso e Vitor Cuida, depois você volta aqui, garoto? Fantone Pesso, meu amigo.